Fala galera, vamos lá para o nosso terceiro vídeo dessa semana. Antes de iniciar aí essa parte da aula, que eu vou falar um pouquinho da sequência do Mestre Vimba. Primeiro eu queria explicar um pouquinho da história desse birimbal aqui. Ele era um birimbal normal e ele pegou e quebrou. De alguma forma ele quebrou e quebrou quase no meio, um pouquinho antes ali. Então peguei e fiz uma ponta de lança nela, coloquei o corinho na ponta e coloquei um violinha nele. Nos primeiros testes ele não ficou muito bom, mas olha agora. Aqui. Mestre Vimba Mestre Vimba Mestre Vimba É isso aí, galera. Esse aí é o nosso berimbauzinho que a gente vai usar hoje na última parte aí do treino para cantar algumas músicas. Então, como no mundo da capoeira tudo se transforma, essa aqui é a melhor forma de mostrar isso. Virou um berimbau infantil, dá para utilizar em uma aula, dá para levar para dar aula também, porque tem um sonzinho legal. Então, na última parte aí do treino de hoje, a gente vai cantar uma música. Eu queria que vocês ensaiassem a letra. A letra dela é assim. Já me disseram que o seu nome é... Pera aí. Já me disseram que o seu nome é capoeira pura Já me disseram que se der berimbau na mão você segura Já me disseram que era Angola também regional Mas não me disseram que educação que era fundamental Preserve o aluno de hoje, dê sempre o respeito para ser respeitado Não tire onda, não balance corda se é graduado Saiba que todo respeito parte de alguém Hoje você é graduado, mas ontem você foi aluno também Vocês Já me disseram que o seu nome é capoeira pura Já me disseram que se der berimbau na mão você segura Já me disseram que era Angola também regional Mas não me disseram que educação que era fundamental É isso aí. É o coro, hein? Sequência de Mestre Bimba Pessoal, o saudoso Mestre Bimba Ele criou uma sequência de ensino Que se chamava Sequência de Mestre Bimba É uma série de movimentos Onde que dá um total de 56 golpes São oito sequências e dá 56 golpes Então são... É bem facinho de fazer Alguns movimentos a gente não é habituado a fazer aqui Mas é uma forma da gente estar relembrando o passado Como era a capoeira no passado De que forma que ela vem sendo repassada Então a gente vai tentar fazer Pelo menos nas próximas sequências de vídeo A sequência de Bimba em algumas formas diferentes É, exatamente Forma diferente de fazer em lugar diferente Movimentação diferente De costa ou de lado Ou se você não tiver visão, por exemplo Ou audição Todos esses tipos de pessoas Elas conseguem jogar capoeira E também fazer a sequência de Mestre Bimba Então a gente utiliza a sequência de Mestre Bimba Para adaptar e evoluir a capoeira Não somente relembrar do passado Ok? Então vamos lá Primeira sequência de Mestre Bimba Eu vou fazer o primeiro jogador e o segundo jogador Primeiro jogador, do lado de cá Primeiro jogador vai fazer assim Meia rua de frente Meia rua de frente Armada Tá? O segundo jogador vai fazer o que? Cocorinha para o lado Cocorinha para o outro E Negativa de Bimba No pé de baixo A armada passou Lá E você faz a negativa de Bimba O amigão aqui vai desencaixar o pé E vai fazer uma U para cá E eu faço a cabeçada Fiz a cabeçada Ele vai cair no rolê E vai se levantar e vai para a segunda sequência do Mestre Bimba Então eu vou fazer Do jogador um primeiro Tá? Ó O jogador dois está aqui xingando junto comigo Espelhado Meia rua de frente Ele faz cocorinha Meia rua de frente Ele faz cocorinha E eu faço a armada E ele faz a negativa de Bimba Aqui atrás do meu calcanhar Eu vou desencaixar o pé E eu vou fazer uma U Ele vai fazer uma cabeçada em mim Eu não vou deixar Eu vou fazer o desprezo Vou me proteger E caio para fazer o A U rolê Fiz aquilo Me proteger A U rolê Fiz o rolê O popô Voltei a xingar de novo Eu fiz o jogador um Agora Eu vou fazer o jogador dois Ele veio com a sequência lá primeiro Meia rua de frente Eu fiz a cocorinha Ele fez a meia rua de frente Eu fiz a cocorinha E ele fez a armada Eu Negativa de Mestre Bimba Desencaixou o pé Fez o A U Vamos dizer que ele fez o A U Para lá Desse lado aqui na cabeçada Cabeciei Ele caiu No A U rolê Fez o atuaginho Novamente Fiz o jogador um E fiz o jogador dois Agora eu vou fazer a segunda sequência De Mestre Bimba Vou fazer a primeira E vou fazer a segunda Vou ser o jogador um Meia rua de frente Meia rua de frente Armada Desencaixei o pé Fiz o A U Levei a cabeçada Fiz o rolê Isso aí Xingei Xingei Agora eu vou fazer o jogador dois Da sequência um Meia rua de frente Cocorinha Meia rua de frente Cocorinha Armada Negativa de Bimba Desencaixou o pé Fez o A U Fez o A U Para lá Descei aqui Fez o A U Ele levantou Xingamos de novo Agora eu vou fazer a segunda sequência De Mestre Bimba Tem um golpe a mais Aí depois da armada A Benção Tá Então o último golpe Vai ser a Benção Então eu vou fazer o jogador um Para a segunda sequência Xingei Queixada Cocorinha Queixada Cocorinha Armada Ele Eu faço Cocorinha E eu respondo Ele Benção Ele faz a negativa de Bimba Embaixo do meu pé Fiz a Benção Voltei o pé Desencaixou o pé Desencaixei o pé Fiz o A U Ele faz a cabeçada em mim Eu me protejo Boa 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 Rolê Muito bom Agora eu vou fazer o jogador Dois Da sequência Do Mestre Bimba Ó Vai para a segunda sequência Viu O jogador não vai fazer em mim Ó Queixada Cocorinha Queixada Cocorinha Aí eu faço armado E abaixo ele faz a benção Fez a benção em cima de mim Encaixei Desencaixei o pé Fiz o AU Pode ser para cá, cabeçada Derrubei ele e fiz o AU rolê Ginguei É difícil pegar assim Mas é a mesma sequência Uma forma também de fazer legal a sequência do Mestre Bimba É fazer da forma oral A gente fez duas sequências até agora Então eu vou fazer oral com vocês A sequência é oral Meia lua de frente Cocorinha você Eu meia lua de frente Cocorinha Armada negativa de Bimba Eu desencaixei o pé Fiz o AU Você faz a cabeçada Eu faço o desprezo, me protegendo de cabeça para baixo Caio no AU rolê Levantei na ginga Voltamos a gingar Queixada Você Eu Cocorinha Você Queixada Eu Cocorinha Eu Armada Você Cocorinha E Benção Eu encaixei o pé lá embaixo Você desencaixa o pé E faz o AU Eu faço a cabeçada em você Você se protege Cai no AU rolê E levanta na ginga Fizemos duas sequências só Falta mais Seis Falou Até o próximo vídeo